Olá, eu hoje venho conversar um pouco com vocês. Pois é, hoje é um tema mais desconfesta. Eu criei uma rubrica no meu blog que lhe chamei de Infagando, onde eu já abordei dois tópicos. Peguei num tópico e vou falar de um pouco. Eu falei já sobre spoilers e se não estou em erro sobre o filme das 50 sombrios de Gorey. E achei que por que não trazer também um pouco, em vez de ser só texto, para ser um filho, falar um pouco sobre algo. E o tema de hoje é, que eu achei que seria interessante, Opiniões negativas de livros, sim ou não. Eu tenho por hábito numa blog, Eu falo sempre, normalmente, mais no blog, porque o blog tem mais de seis anos. Enquanto o canal tem um pouco mais de ano e meio. Ele faz este ano, em setembro, dois anos. E... Sempre me senti um pouco mais à vontade com o blog e a escrever. Daí, eu comentar muito... Fazer mais comentários em relação ao blog. Mas, eu vou-me centrar no tema, já estou devagar. Eu sempre tive, por hábito, Desde que comecei, desde que criei o blog e fui partilhar as minhas opiniões. A partilhar opiniões, quer sejam positivas, quer sejam negativas. E tenho feito um esforço para, nos últimos anos, assinalar mais... Tentar explicar melhor porque é que eu não gostei de um livro. E assinalar o que é que, para mim, não funcionou. O que é que, para mim, não correu tão bem. E eu acho que é importante... Eu sei que há pessoas que não gostam de falar dos livros que não gostaram. E que só comentam aqueles livros que foram bons, ou que foram mais ou menos. É uma opinião, e eu aceito-a. Mas, também, eu na minha, no meu ponto de vista, Eu acho que é importante também partilhar aquelas opiniões mais negativas. E explicar porque é que eu não gostei. Eu estou a ler um livro. E, tal como tudo, claro, como livros, como filmes, como músicas... Toda a gente é livre de gostar e de não gostar. Desde que fundamentem. Eu não posso estar a dizer, não gosto porque não gosto, ponto final. Agora, se eu disser que eu não gostei disto, disto, disto e aquilo... Eu... 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 eu gosto dessas opiniões. É claro que, para mim, é um pouco triste. Não triste no sentido de ficar... a chorar e nada disso. Mas, é óbvio que eu tenho um livro preferido. E que se adora aquele livro, se vou ler uma opinião de alguém que não gosto. Mas que explique porque é que não gostou. Eu aceito essa opinião. É claro que, para mim, vai continuar a ser um livro que eu gosto. Mas, também, acho importante... A ver sempre esta... Esta partilha. Quer seja boa, quer seja... Quer seja uma opinião positiva, quer seja uma opinião negativa. Eu acho que este vídeo está a ficar muito confuso. Porque eu não tenho apontamentos nenhum. Foi algo que me surgiu... De fazer... Depois de ter feito a opinião que fiz do... À espera de Moby Dick. Eu achei que seria interessante, também, debater um pouco este tema. Mas, se calhar devia me ter preparado melhor. Sim, se calhar devia. Mas, a verdade é que eu quis partilhar aqui algumas ideias. E a minha ideia principal é... Todas as opiniões são fálidas. Quer as positivas, quer as negativas. Desde que sejam fundamentadas. Mesmo se aplica, por exemplo, aos comentários. A pessoa pode dizer... Olha, não gostei do teu vídeo porque isto, aquilo e aquilo outro. E é um comentário que é fálido. É um comentário que eu aceito. Em que vou trabalhar para melhorar. E o mesmo se aplica a praticamente tudo. Ninguém é obrigado a gostar de tudo o que os outros gostam. E, portanto, eu acho que... Alguém que está a... Que viu um livro. Voltando agora ao ponto do livro. Viu um livro. Lê a sinopse. E a sinopse parece-lhe interessante. E, se a pessoa tem por hábito a ler opiniões antes de decidir se lê ou não lê o livro. Vai ler uma opinião de cinco estrelas. E a pessoa explica porque é que gostou. E depois a pessoa apanha outra que lhe dá uma ou duas estrelas. E a pessoa vai ler essa opinião. E a pessoa explicar. Porque eu acho que é isso que é importante. Nas opiniões, quando são escritas ou em vídeo. É a pessoa explicar. Ou pelo menos... Eu sei que em vídeo as coisas ficam sempre um pouco mais confusas do que... Eu pessoalmente acho isso. Mas, no meu caso, quando faz opinião em vídeo. Acho que sempre fica mais confuso do que quando faz opinião escrita. E acho que tento, pelo menos eu faço um esforço para contar pouco da história. Ou praticamente nada. Ou se contar parte da sinopse mais reduzida. Porque a pessoa que está a ler, e é isso que eu, por exemplo, procuro quando leio uma opinião. Eu procuro que a pessoa, profundamente, se gostou ou se não gostou. O que é que gostou. Se gostou da escrita. Se gostou da forma como o leitor, como o autor criou a história. As personagens, se são boas, se são más. E não como conta a história. A pessoa se fizer uma opinião e basicamente contar a história. Eu vou perder o interesse em ler o livro. Porque é que eu vou ler se já sei o que é que vai acontecer. Porque, portanto, e é isso que eu tento fazer e tenho feito um esforço para resumir o livro a algo muito simples e depois tentar aprofundar um pouco, tentar explicar o que é que eu gostei e o que é que eu não gostei. Nem sempre é fácil, eu sei. Eu sinto essa dificuldade, talvez porque nunca tenha tido o hábito de um fazer. Acho que, se calhar, teria sido mais fácil se, por exemplo, na escola, os professores, por exemplo, de português, nos obrigassem, entre aspas, a fazer texto de opinião. E, se calhar, nessa altura, seria mais fácil para mim. Portanto, eu fui aprendendo um pouco por aquilo que fui vendo em outros blogs, como também ir treinando. Mas tento não contar a história e tento explicar o porquê de ter gostado ou não ter gostado. E daí, o que eu achar, o que eu acho importante, explicar porque é que eu não gostei. E isto aconteceu um pouco agora com o Aspera de Moby Dick. As classificações, eu não li as opiniões antes de ler o livro, vi as classificações, e eram todas muito boas, quatro, cinco estrelas, quatro, cinco estrelas, e não vi opiniões menos positivas. Se calhar toda a gente que leu, se calhar toda a gente gostou, mas será que houve alguém que leu e não o apreciou e não quis classificá-lo e não quis expor as suas opiniões negativas? Até porque, se calhar, a pessoa sente que o facto de estar, eu não vou dizer mal, mas o facto de não ter gostado de nenhum livro, pode se calhar levar a comentários mais desagradáveis no blog ou no canal, ou onde for, porque há pessoas que não aceitam o facto de alguém não gostar do seu livro, é fálido, tal como praticamente tudo, as pessoas são livres de gostarem ou de não gostarem, mas isto tudo por aqui, eu acho importante partilhar essas opiniões, mesmo aquelas que não sejam mais positivas, eu acho que um leitor que esteja na dúvida, é claro que pode continuar na dúvida porque é que aquela pessoa gostou, porque é que aquela pessoa não gostou, mas se ele sabe que tem uns gostos, que aquela determinada pessoa tem uns gostos relativamente parecidos, se essa pessoa não gostou, e isso acontece comigo, se alguém que tem uns gostos parecidos com os meus, não gostou daquele livro, isso explica porque é que não gostou, eu basicamente entendo porque é que a pessoa não gostou, ou não gostou, de pelo menos me sentir curiosa com aquele livro, é certo que se calhar um dia poderei lhe dar uma oportunidade e se calhar acontece eu gostar do livro, já me aconteceu, alguém com quem eu me identifico, em termos de gostos literários, gostar de um livro, eu ficar entusiasmada, pegar um livro, ler o livro e não gostei, isso é fálido, mas acho que é importante, diz tudo porque, e volta ao início do vídeo, sei que há pessoas que não gostam de ser mal dos livros, mas para mim é importante ler opiniões, quer positivas, quer negativas, sobre um determinado livro, em que muitas vezes, é claro que eu posso continuar a uma baralhada, se for ler o livro, se não for, mas para mim é mais estranho o livro ter uma excelente classificação, eu ler e não gostar, e não ouvir, e depois sinto, mas será que o problema é só o meu, será que não houve mais ninguém que não gostasse, ou será que as pessoas tentam um pouco camuflar as suas opiniões negativas, eu acho que é importante, eu acho que vou ficar por aqui, isto está a soar tudo assim, um pouco confuso, mas a ideia que eu quero transmitir é que para mim são válidas as opiniões menos positivas de um livro, eu faço-as, eu quando não gosto de um livro, quando o livro não me agradou, eu digo que não me agradou e explico porque, e acho que isto é importante, e acho que isto, quer para o blog, quer para um canal, transmite que quem está a escrever ou quem está a falar, está a ser sincero nas suas opiniões, eu não posso ter um blog onde só partilho a opinião mais positiva só, poder posso, mas eu acho que não transmite, eu não vou chamar honestidade, mas não transmite um pouco as emoções que a leitura deve transmitir, e acho que não faz muito sentido estar só a falar tudo, ai é tudo muito bonito, eu gostei muito, e depois aqueles livros que ficam em segundo plano porque foram desilusões, não constam, eu não sei, se calhar estou a ter dificuldade em exprimir, mas a realidade é esta, eu dou mais credibilidade um blogger, ou um booktuber, que dê opiniões de livros, tanto positivas como negativas, do que se calhar alguém que só fala dos livros que são bons, não sei, acho que é um pouco estranho, as opiniões são para ser partilhadas, e a pessoa é livre, se só quer partilhar opções, ou opiniões positivas, a pessoa é livre de o fazer, porque não, mas também acho que o ponto que eu quero focar é que também é importante falar de livros que não gostamos, mesmo que esse livro seja um grande sucesso, sei lá, por exemplo Rebeca, é um livro que eu adoro, mas se calhar não toda a gente gosta, e se a pessoa ler o livro, e não gostar, e explicar porque é que não gostou, eu vou aceitar essa opinião, eu vou aceitá-la como fálida, todos somos livres do direito de gostar ou de não gostar, e penso que é importante as pessoas explicarem porque é que não gostam, porque é que gostaram, e acho que enriquece, no meu ponto de vista, um blog torna-se mais rico, entre aspas, se tiver opiniões positivas ou opiniões menos positivas, porque nem todos, sejam sinceros, nós não conseguimos, em toda a nossa vida, ler só livros que gostamos, seria o ideal, ler só aquilo que gostamos, ler só livros de 4 e 5 estrelas, seria o ideal, seria a forma como nós leitores gostamos de sentir as histórias, mas sabemos que nem sempre isso é possível, e que de volta e meia acontecem, muitos aparecem à frente livros que afinal nós pensávamos que era uma coisa, e depois vem-se a revelar outras, e é legítimo, e pronto, eu acho que já disse isto há bocado, o vídeo vai ficar por aqui, eu só queria um pouco discutir este tema com vocês, para mim são válidas todas as opiniões, desde que fundamentadas, quer sejam positivas, quer sejam negativas, quero saber também um pouco a vossa opinião, vocês leem opiniões menos positivas, vocês escrevem ou fazem opiniões menos positivas, sabafem ou quer sejam em comentário, quer sejam também num vídeo, vocês podem querer também debater este vídeo, nos vossos canais, se o fizerem por favor, digam-me olha o que vou fazer, passa no canal, sabafiste, qualquer coisa assim, porque eu nem sempre consigo acompanhar os vídeos todos, portanto se o fizerem deem-me um toquezinho cá em baixo nos comentários, por favor, e pronto, por hoje é tudo, um beijinho, e até ao próximo vídeo.